Aqui são várias histórias como essa emocionantes. Não é possível, você que cobou, que pegou esse cavalo, que furtou esse cavalo, põe a mão na consciência, meu amigão. Devolva esse negócio, pelo amor de Deus, você aí da autoridade policial, vamos investigar isso. Se você aí, sabe, se sensibilizou com a história, vamos fazer uma força-tarefa aí para fazer voltar essa égua para essa criança, gente. Nós vamos voltar nessa história semana que vem, viu? Vamos bater até a gente conseguir esse animado. E outra, não é qualquer égua, não. Não é qualquer égua, a égua tem que ser preparada, tem que ser treinada, ela tem que ser sensibilizada para isso, né, gente? Já convive com a criança, já tem um laço afetivo, né? Ah, é de doer isso aí, né? Ó, a informação que chega agora, hein? Atenção, o promotor de justiça vai ali colocar no processo como coação de testemunha contra um empresário que fazia festas na Zona Sul, naquela operação que nós mostramos. Foi anteontem isso aí, né? Foi na quarta de manhã, foi ontem de manhã, né? Ontem de manhã, na quinta-feira de manhã. O que aconteceu? A informação é a seguinte. O dono da casa, ele pagou fiança e ele voltou. Olha o momento da operação aí. Todo mundo acompanhando, né? No Jardim Canadá, inclusive. Vários boletins de ocorrência, festas que aconteciam. Falamos com o doutor Haroldo Schau de ontem por telefone, promotoria em cima, né? Doutor Paulo em cima, enfim, toda a equipe policial. E aí, o que aconteceu? O cara pagou fiança, a informação que nós temos que ele voltou e está coagindo os vizinhos. Já caiu no ouvido da promotoria. A promotoria já está enquadrando o cara como coação no curso do processo. Ou seja, é parecido com o que aconteceu com o vereador de Cajuru, que tem uma investigação sobre ele, tem testemunhas. Aí a pessoa coage as testemunhas e isso é crime. Isso é crime. Acabou de chegar essa informação para a gente aí que o negócio vai pegar, hein? E nós estamos dando em primeira mão para você aqui no nosso Cidade Alerta. Vamos ver o que vai ser esse desdobramento aí da promotoria com relação a esse rapaz. Depois vamos ver se ele tem vontade de falar também, se manifestar com relação a isso. Se ele acha que está certo nesse processo todo, então coloque aí publicamente quais são as suas razões, então, de manifestar, como disse aí para o delegado ontem, que você faz festas familiares. Então, venha à tona e fala. Se você tiver um advogado, nós estamos abertos para te ouvir, mas também nós vamos ouvir o outro lado da promotoria, porque está entendendo que você está coagindo testemunhas e a coisa está começando a ficar mais complicada. A informação chega agora e eu estou dividindo com vocês aqui no nosso Cidade Alerta. São 18 horas e 11 minutos, vamos lá. Deixa eu falar aqui do nosso WhatsApp. Peguei até o celular ao contrário no dia de hoje aqui. Boa noite, Pagliane. Estou aqui, Maria de Fátima de Colina. Sobre o caso do bebê, eu concordo com você, né? Se querem se matar, se matem, se droguem, né? Mas não ponham um filho no mundo para sofrer. Eu sou dessa opinião também, viu? Deixa eu ver quem mais está comigo aqui. Muito obrigado. Boa noite. A Cláudia, Fernando, Vila São Sebastião. Somos aqui ex-usuários de drogas. Somos conhecedores, conhecemos o Centro Pop de Franca. Moramos nas ruas até decidir mudar de vida, né? E sim, com Deus tudo é possível. Beijos e boa noite. Olha, muito obrigado pela mensagem de vocês. Pagliane, acontece que o vizinho do nosso égua, é verdade, o menino está sofrendo muito. Olha lá, vizinhos do menino que tem autismo, pedindo para que devolvam a égua. Vamos voltar nesse assunto semana que vem, pessoal? Vamos fazer isso. 18 horas e 12 minutos eu vou ter que encerrar. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Cuidem-se, tenham todos um ótimo final de semana. Chico e Flávio já estão prontos aí para trazer muitas notícias para vocês no SP Record. Bom programa por aí. Obrigado, Pagliane. Ótimo final de semana para você e boa noite para você que estava ligado no Cidade Alerta. Boa noite. A partir de agora você acompanha aqui com a gente os destaques de hoje do SP Record. Vai ser reaberto na segunda-feira agendamento da vacina contra a Covid para pessoas de 43 a 49 anos. Aeroporto Leite Lopes entra no programa de biometria para agilizar embarques e evitar aglomerações. Morre vítima mais nova da pandemia em Ribeirão Preto. O caso do bebê de um mês está no boletim que confirma oito vidas perdidas para o coronavírus. O Hospital das Clínicas anuncia a contratação de médicos para tentar evitar fechamento de leitos de UTI. O drama de quem não tem dinheiro para comprar um botijão de gás. 238 famílias de Ribeirão Preto podem participar do programa Vale Gás. Mas a cidade tem 43 mil pessoas vivendo em favelas em situação de pobreza. Na comunidade da Locomotiva, moradora improvisa fogão a lenha porque não consegue comprar um botijão. A gente tem que optar ou comprar comida ou comprar o gás. Estudo da USP mostra que falta de exercício físico durante a pandemia piora a saúde das mulheres de 50 a 70 anos. Eu acho que é tão importante a atividade física, inclusive para a imunidade, para a cabeça também. E no quadro Você no SP tem o canto barulhento das Siriemas no alto de uma casa em Araraquara. O SP Record volta logo depois dos comerciais. Estou super feliz em recebê-los a bordo do nosso primeiro cruzeiro monstruoso! Hotel Transilvânia 3, domingo, 1h15 da tarde. No Cine Maior. Vinte e semana chegou! Oh, com a amarelinha eu vou! Olho de sol, JBC 900ml, no cartão amarelinha, 6,79. Contra filé bovino, quilo, 35,80. Linguiça toscã no quilo, 16,99. Molho de tomate Estela Doro, no cartão amarelinha, 79 centavos. Cerveja Antártica Boa, 300ml, 1,79. CBB, lote de bija. Faça suas compras sem sair de casa. Acesse o site amarelinhadasorte.com.br. É rápido e fácil. Você pode ajudar o Hospital de Amor comprando Hiper Saúde e cedendo direito de resgate. Hiper Saúde, o campeão de prêmios, traz para você só no quarto sorteio uma Hayooks mais 220 mil reais. Aqui o sistema é truto. No Hiper Giro, 40 prêmios de 3 mil reais serão 40 ganhadores de 3 mil reais cada. No primeiro sorteio, 10 mil, no segundo, 20 mil, no terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, uma Hayooks mais 220 mil. Isso mesmo, uma Hayooks mais 220 mil reais. Hiper Saúde, ajude e concorra. Móveis só no Xavier. Só o especialista em móveis oferece a maior variedade, qualidade e os menores preços do Brasil. Guarda-roupa americano apenas 649 em 12 vezes sem juros. Aproveite, é preço baixo de verdade. Painel para TV apenas 299 em 12 vezes sem juros. Venha comprar móveis de qualidade com preços que cabem no seu bolso. Móveis Xavier, mania de vender barato. Acredite assim. Fui sorteada com o carro e fiquei feliz demais. Agora eu trabalho e estudo com computador novinho. Eu assinei, acreditei e ganhei. Valeu, Mundo Record. Concorra você também. Acesse já mundorecore.com.br e faça a sua assinatura. Faça parte você também do nosso... Mundo Record. Mundo Record. O governo do estado de São Paulo está lançando o programa Vale Gás. As famílias que mais precisam podem resgatar três parcelas de cem reais para comprar gás de cozinha para suas casas. Saiba como obter esse benefício em valigás.sp.gov.br. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. SP Record. SP Record. Oferecimento Ambiente. Coloca Ribeirão Preto no ranking das melhores do saneamento. FUI. Baixe o aplicativo agora e faça corridas mais baratas. 238 famílias de Ribeirão Preto que vivem em extrema pobreza vão ser beneficiadas por um programa do governo do estado que ajuda na compra de um botijão de gás. O problema é que pelo menos 11 mil famílias precisariam desse benefício. O preço do gás de cozinha subiu quatro vezes nesse ano. Em Ribeirão Preto tem revenda de gás, até parcelando o pagamento de um botijão de 95 reais em cinco vezes. E muitas famílias com isso improvisam fogão a lenha para colocar comida quente em casa. É no fogão improvisado feito com tijolos que Denise prepara as refeições. Desempregada, a costureira mora na favela da locomotiva e não tem dinheiro para comprar o botijão de gás. Faz quanto tempo que você está cozinhando assim? Desde dezembro. Desde dezembro não consegue comprar o botijão de gás? Não, eu não tenho renda, então eu tenho que fazer isso aqui, se eu não quiser ficar com fome. Às vezes a gente consegue uma doação de alimento aqui, mas ou se consegue um dinheirinho tem que correr atrás de comprar mais coisa para comer. Então a gente tem que optar, ou comprar comida ou comprar o gás. Em dias de chuva, acender o fogo nem sempre dá certo. Teve dia de chuva mesmo, a gente não tem como comer, porque como eu ia fazer a comida? Não achavam a madeira seca, então bebia água e ia dormir. Na semana passada, a Record TV mostrou a entrega de 800 botijões de gás a famílias carentes que moram em comunidades de Ribeirão Preto. A ação social foi organizada pela Central Única das Favelas e os botijões doados por uma distribuidora. A favela da Locomotiva não recebeu doações. Segundo o representante da União Nacional de Moradia Popular, Ribeirão tem 105 núcleos de favelas, onde vivem mais de 43 mil pessoas. Isso aí é muita dificuldade para nós que moramos nas comunidades. A única ação que teve é a ONGs que vêm para a cidade, que com isso está dando muito mais gás do que o governo federal. O governo do estado promete para o mês que vem o Vale Gás. Em Ribeirão, devem ser distribuídos 238 botijões. O que não daria nem para os moradores da Locomotiva, onde vivem 350 famílias. E muitas não conseguem se inscrever por fazer parte de outros programas sociais. Muitas vezes o valor de um Bolsa Família, para uma mãe de família ou para um pai de família, gera em torno de 120, algumas até em 80 reais, varia nessa faixa. E muitas vezes o valor do Bolsa Família não dá para comprar nenhum gás. E muitas vezes quando dá para comprar um gás, não sobra dinheiro para comprar uma mistura e nem o alimento que é necessário. A secretária estadual de desenvolvimento social disse que o programa Vale Gás vai beneficiar 500 mil famílias em todo o estado. Que por enquanto, não há previsão para expandir o programa. E para participar, é preciso se enquadrar em alguns critérios. São famílias de baixa renda, como eu mencionei, famílias na pobreza, na extrema pobreza, famílias que estão no Cade Único, que é o Cadastro Federal para Programas Sociais. Famílias que vivem com até 178 reais de renda per capita mensal, que não recebem o Bolsa Família. E que residem em regiões mais vulneráveis, regiões com menos estrutura, como favelas, comunidades, por todo o estado. Por causa do preço tão alto para algumas famílias, alguns comerciantes oferecem até a possibilidade de parcelamento. Nessa revenda, por exemplo, o botijão de 13 quilos, esse que a gente usa em casa, pode ser dividido em até 5 prestações. Márcio, dono da revenda, disse que às vezes o cliente não consegue parcelar por falta de crédito no cartão e vai embora sem o botijão de gás. As pessoas ficam frustradas, né? E outra, o gás é um produto de primeira necessidade, né? Então a gente fica muito triste com o que está acontecendo hoje. O botijão de gás é vendido em média a 95 reais para retirar no local e 105 reais para entregar em casa. Quase metade desse valor fica com a Petrobras. O restante é dividido entre impostos, distribuição e revenda. Eles reclamam, acho que somos nós que estamos aumentando, mas nós não temos nada a ver com isso. Inclusive, é assim, o aumento da Petrobras vem para nós, nós estamos repassando apenas o que está vindo. Sem previsão para comprar o botijão de gás, Denise, mostrada no início da reportagem, pega a bicicleta e segue pelas ruas da favela em busca de madeira, que está cada vez mais difícil de encontrar, já que muitos moradores da comunidade vivem a mesma situação. Quem quiser saber se pode fazer parte do programa Vale Gás, precisa primeiro ter acesso à internet e entrar no site oficial. O endereço aparece aí no seu vídeo. Depois, basta inserir o número de inscrição social. Em Ribeirão Preto, os interessados também podem procurar o centro de referência da assistência social. Bom, e quem quiser ajudar as famílias que apareceram aí, que moram na favela da Locomotiva em Ribeirão, pode ligar para o telefone 16 994 50 41 15. O número aparece no seu vídeo. As restrições impostas pelo novo coronavírus chegaram ao Brasil no ano passado, praticamente junto com o início do ano letivo. Professores, estudantes, famílias tiveram que fazer mudanças na rotina da educação. E hoje você vai conhecer uma escola que está pesquisando maneiras de ajudar no tratamento da Covid. Os alunos deixaram o celular de lado e voltaram no tempo também para enfrentar a dor da separação. Oi, bivô. Oi, bivô. Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Acredita que estou bem, ela de novo? A Mel escreveu a cartinha aos bisavós com quem não teve muito contato nessa pandemia. A iniciativa faz parte do projeto deste colégio de Ribeirão Preto. Os alunos do terceiro ano do ensino fundamental usaram cartas para aprender gêneros textuais e empatia. Lucas escreveu para o tio, que mora em São José do Rio Preto. Estou escrevendo essa carta porque estou com saudades. Eu gosto muito de ir para o Rio Preto, mas com a pandemia não podemos ir. Emocionado, João Carlos gravou esse vídeo depois de receber a carta do sobrinho. Então, nesse momento que a gente está vivendo tão triste, tão isolado, tão separado, né? Achei um momento muito especial, um carinho da escola, um carinho do Lucas. Segundo a professora, a experiência de escrever cartas de próprio punho permitiu aos alunos mais cuidado com as palavras e os sentimentos. Se colocar no lugar do outro, o que o outro vai pensar ao receber aquela carta? Quais são os sentimentos que eu vou trabalhar com essas crianças? Então, eles tiveram que colocar ali o que eles estavam sentindo. E foi o que mexeu com as emoções de quem recebeu a carta. Aos oito anos, Pedro conta que escreveu a primeira carta da vida para a madrinha, que vive em outra cidade. Tirou a tecnologia das nossas mãos e foi escrever as cartas. Aprendi a escrever mais letras, escrever bem e ler mais. A mãe do Pedro gostou de ver o menino desenvolver a escrita longe dos dispositivos eletrônicos. E matou a saudade do tempo em que ela mesma frequentava o correio. Eu sou da época da carta, né? Então, eu escrevia muito e deu muita saudade mesmo. Até peguei algumas cartas antigas e mostrei para ele. Olha como era antigamente, né? Nesta outra escola de Ribeirão Preto, a pandemia também serviu para o aprendizado dos alunos. Esses estudantes aqui fazem parte de um curso técnico em saúde bucal. E durante o TCC, o trabalho de conclusão de curso, eles descobriram uma ligação surpreendente entre a Covid-19 e a higiene da nossa boca. Com base em pesquisas e artigos científicos, o grupo constatou que quanto melhor a higiene bucal, maiores são as chances de sobreviver à doença. Esse acúmulo de vírus e bactérias dentro da boca vai ser menor e diminui a gravidade dos casos de Covid. Então, vários países estão chegando a essa mesma conclusão. Que os casos mais graves de Covid, a grande maioria das pessoas, tem algum tipo de doença ou inflamação na boca. Para a coordenadora do curso, o desafio foi orientar o trabalho em grupo, com cada um na sua casa, em reuniões online. O resultado surpreendeu. Ficamos muito felizes com o sucesso e o desenvolvimento dos nossos alunos. Ver esse crescimento do conhecimento e a divulgação desses conhecimentos na sociedade é muito importante. Agora que descobriram a ligação entre a gravidade da Covid-19 e a falta de cuidados com a boca, ficou mais fácil influenciar os hábitos da família e dos amigos. Cuidam bastante. Eu também aprendi a me cuidar mais nesse período. Porque a gente começa a ver a gravidade quando começa a chegar dentro da nossa casa. Então, quando bateu na nossa porta a doença, não. Então, precisamos mudar algumas coisas. E aí a gente muda muitos hábitos, principalmente o cuidado da saúde vocal. O hábito de passar o fio dental, de escovar os dentes, ter uma boa higiene vocal é muito importante. Porque a saúde do corpo começa pela boca. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto está contratando médicos com experiência em tratamento intensivo. Os profissionais vão atender pacientes das UTIs para a Covid-19 e o início do trabalho é imediato. Nós mostramos ontem aqui no SP Record que o HC poderia fechar mais 10 leitos a partir do dia 2 de julho. Isso caso o governo do estado não convoque os profissionais de saúde que já foram aprovados em concurso. Hoje, o superintendente do HC, Benedito Maciel, explicou como vai funcionar esse novo processo seletivo para tentar evitar esse fechamento de vagas. Após o cadastramento, a seleção e classificação desses profissionais, a gente vai fazer o chamamento, ver a disponibilidade de horário e vai inserir esses profissionais nas lacunas que nós temos na nossa escala de terapia intensiva. Obviamente, a pior coisa que poderia acontecer é não conseguirmos fechar essas escalas e sermos obrigados a fechar leitos no momento desse que a gente entende como muito crítico ainda da pandemia na nossa região. O profissional que foi selecionado, ele não tem carga horária, ele tem o que vai ter de acordo realmente com a necessidade. Ele vai ter que cumprir plantões de 12 horas. Agora, o número de plantões vai depender muito da disponibilidade que ele tiver e das vagas que nós tivermos para serem preenchidas. Com isso, o senhor acredita que vai ser possível, já está descartado esse fechamento dos aereiros, das leitos ou ainda é cedo para falar? Ainda não temos condições. Nós estamos fazendo também um esforço interno com as nossas equipes aqui para tentar estimular o pessoal a ajudar e participar. A gente entende que todos estão muito cansados com 15 meses de pandemia aí, trabalhando duro, né? Mas também, por outro lado, entendemos que não seria positivo para a sociedade se nós formos obrigados a fechar leitos no momento como esse. Médicos interessados devem fazer a inscrição até a próxima quarta-feira, dia 30 de junho, no site faepa.br. Quem quiser também outras informações sobre esse processo seletivo, pode enviar mensagem por WhatsApp para o número 16-3602-1331. Vamos ver agora os dados de ocupação de leitos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. A área de atendimento de adultos com sintomas graves ficou hoje com quase 94% dos leitos ocupados. Dos 78 leitos de UTI para Covid, 73 estavam sendo usados. A enfermaria estava com ocupação de 93%. Dos 44 leitos, 41 estavam ocupados por pacientes contaminados pelo coronavírus. Na área infantil do HC, uma criança está internada na UTI. Na enfermaria pediátrica, dos 10 leitos, 9 estão ocupados. A gente lembra sempre que o HC divulga esses dados somente uma vez ao dia. Vamos ver agora a ocupação dos leitos dos outros hospitais de Ribeirão Preto. Hoje, nenhum hospital ficou com a UTI lotada. Depois de quase dois meses, a média entre hospitais públicos e privados ficou abaixo de 90% durante a tarde. Vamos ver a ocupação por hospitais. A Beneficência Portuguesa estava com 86% de ocupação. A Santa Casa tinha 72%. O Hospital Santa Lídia, 97%. E o São Francisco tinha 84% dos leitos ocupados. O Hospital São Paulo estava com 90% de ocupação. O Hospital da Unimed, 95%. Polo Covid da Avenida 13 de Maio, ocupação de 54%. Polo Covid Central, 85%. E o Hospital Ribeirão estava com 82% de ocupação. Ribeirão Preto confirmou no final da tarde a morte da vítima mais jovem desde o início dessa pandemia. É um bebezinho de um mês de vida que morreu nessa última quarta-feira. A gente vai então falar agora ao vivo com a repórter Ludmila Osório, que está na UPA, mais uma vez na UPA do bairro Sumarezinho, né Ludmila? Uma boa noite para você. Boa noite, Lud. Como é que está o movimento da noite dessa sexta-feira por aí? Oi, Chico, Flávia. Boa noite a vocês. Boa noite a todos que acompanham o SP Record. Tem bastante movimento aqui na UPA Oeste, no bairro Sumarezinho. Existe um controle de entrada aqui nessa unidade de saúde para evitar a aglomeração do lado de dentro da unidade. Então, algumas pessoas esperam aqui do lado de fora, até que outras são chamadas para serem atendidas lá dentro. Uma mulher que estava aqui fora, uma paciente, inclusive ela me mostrou o horário de chegada dela aqui. Foi exatamente às 4 horas e 53 minutos e ela ainda não foi atendida. E olha só, no final da tarde, mais oito mortes causadas pela Covid foram confirmadas pela Prefeitura de Ribeirão Preto. Além de um bebê de um mês, outros cinco homens com idades entre 34 e 72 anos e duas mulheres de 36 e 50 anos. Até agora, 2.530 mortes causadas pela Covid foram registradas em Ribeirão e quase 91 mil moradores foram contaminados. Sobre a vacinação, vai ser reaberto na segunda-feira o agendamento para vacinação de pessoas de 43 a 49 anos. O agendamento vai ser liberado a partir das 8 e meia da manhã. E também na segunda-feira, a partir das 9 e meia da manhã, começa o agendamento para aplicação da primeira dose em grávidas com mais de 18 anos. A gente lembra que a reserva deve ser feita pelo site da Prefeitura de Ribeirão Preto ou pelos telefones 3977-9441 ou 3977-9442. E no dia e horário agendados, é necessário levar um documento oficial com foto, o comprovante de endereço e o número do protocolo. Chico, Flávia. Obrigada, Ludmila. A prefeita de Barretos, Paula Lemos, confirmou hoje o fim do lockdown, que vai durar nove dias na cidade. A partir de segunda-feira, então, serviços não essenciais vão ser retomados, mas ainda com uma capacidade bem reduzida. Durante essa entrevista coletiva, a prefeita Paula Lemos pediu para que manifestações contrárias à Prefeitura não sejam feitas na frente da casa dos pais dela. Nós separamos esse trecho da entrevista para você. Eu quero também pedir, aqui de modo muito especial, o respeito à minha família. Hoje, peço isso assim, de coração, é muito importante a gente respeitar as famílias. A opção de colocar-me como prefeita não tem que expor o meu pai, não tem que expor o meu filho. Eu sou a prefeita. Qualquer problema que tiverem, qualquer manifestação que quiserem fazer, fiquem à vontade. Nós somos um país democrático. A manifestação é um direito do cidadão. Mas o façam aqui na frente da Prefeitura. Respeitem o meu lar, respeitem o lar dos meus pais. Eu quero dizer que não houve aquela situação daquelas bombas na minha casa. Eu sei do respeito da nossa população, mas, infelizmente, houve sim uma manifestação em frente à casa dos meus pais, onde meu pai, que é uma pessoa já com mais de 67 anos, hipertenso, as pessoas foram lá gritar, usar palavras de baixo calão, sendo que eu estava aqui na Prefeitura trabalhando às 7 horas da noite. Então, por favor, isso eu peço. Nós temos que respeitar a família é sagrada. Bom, a partir de segunda-feira, em Barretos, serviços não essenciais voltam a funcionar com 15% de ocupação. O atendimento presencial poderá ser feito até às 9 horas da noite. Barretos tem mais de 16 mil casos confirmados e 461 mortes causadas pela Covid. Hoje, teve troca de secretário na Diretoria Regional de Saúde de Franca. O decreto foi publicado pela Secretaria do Estado de São Paulo ontem. Lucilene volta para a sua função de origem como técnica de saúde da vigilância sanitária. Ela esteve na direção da Diretoria Regional, que atende a 22 municípios, incluindo Franca, durante os últimos dois anos. Quem assume a diretoria é o médico Marcelo de Paula Mian. Ele é ginecologista, foi secretário de Saúde em São Joaquim da Barra por 8 anos e também prefeito da cidade por dois mandatos, de 2013 a 2020. A Secretaria de Saúde do Estado não disse o motivo dessa mudança. Seis pacientes estão internados no polo Covid de Franca à espera de leito em algum hospital da região. Por isso, a gente vai falar, então, agora ao vivo com o repórter Cássio Freires. Boa noite, Cássio. Boa noite, Cássio. Mostra para a gente como é que está o movimento por aí. Oi, Chico. Boa noite para você, para a Flávia, para todo mundo que está assistindo ao SP Corp. O movimento por aqui está muito tranquilo. Aproximadamente três pessoas estão aguardando atendimento aqui no polo Covid, no pronto-socorro Alvarazuz, na zona norte da cidade de Franca. Aqui no PS, cinco pacientes aguardam leito de enfermaria e apenas um aguarda leito de UTI em algum hospital da cidade. No Grupo Santa Casa, a ocupação dos leitos de UTI continua em 100%. Dos 59 leitos de UTI disponíveis, todos estão sendo usados por pacientes com sintomas graves da doença. A enfermaria está lotada. Até agora, a Franca já registrou 819 mortes causadas pela Covid-19 e cerca de 34 mil e 800 pessoas já foram contaminadas. E amanhã vai ter um mutirão para aplicação da segunda dose da Coronavac para pessoas com 60 anos ou mais. Serão atendidas somente as pessoas que estão dentro do prazo correto para completar esse esquema vacinal. O mutirão vai ser a partir das 7 horas da manhã até 1 da tarde nas unidades básicas de saúde do Ângela Rosa, Jardim Paulista, Jardim Luíza e no Internacional Esporte Clube. Chico, Flávia. Obrigada, Cássio. Daqui a pouquinho a gente dá então mais informações da pandemia em toda a nossa região. O aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, vai fazer parte dos testes do projeto Embarque Mais Seguro. Esse projeto usa tecnologia biométrica para dispensar a apresentação de documentos e cartão de embarque. Todos os 900 mil passageiros que passam por ano no aeroporto Leite Lopes vão poder fazer parte do projeto que começa quando o passageiro dá entrada na companhia aérea. A partir daí ele recebe uma mensagem no celular solicitando autorização para acesso a dados como CPF e foto. Todo o processo é validado com biometria que compara as informações com a base de dados do governo federal. Esse processo dispensa a apresentação de documentos e de cartão de embarque, como disse o Chico. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o projeto Embarque Mais Seguro está ligado à Lei Geral de Proteção de Dados. E ninguém é obrigado a participar. A Secretaria Nacional de Aviação Civil já trabalha na adesão de outros aeroportos e também companhias aéreas para a implantação definitiva do serviço em todo o país. Chegou a hora da previsão do tempo, final de semana não deve trazer mudanças, mas as temperaturas podem cair já a partir da próxima semana. O repórter Rafael Pasquim tem os detalhes para a gente. Boa noite, Pasquim. Boa noite, Pasquim. Como é que está o tempo nesse momento em Ribeirão Preto, hein? Chico, nesse momento em Ribeirão Preto, temperatura bem agradável, faz 24 graus. Boa noite para você, para a Flávia e para todo mundo que acompanha o SP Record. Agora, para o nosso final de semana, poucas mudanças. Baixa umidade do ar vai continuar aqui na nossa região, porque por enquanto não tem previsão de chuva. E a gente vai continuar vivendo também a amplitude térmica, né? Que é a diferença entre a temperatura mínima logo pela manhã e a máxima durante a tarde. Hoje à tarde, aqui em Ribeirão Preto, a temperatura máxima foi de 31 graus. Logo cedo, a mínima foi de 13 graus. Sem chuva, a umidade do ar, mais uma vez, ficou bem abaixo do que é considerado ideal para a nossa saúde. A umidade mínima foi de 30%, estado de atenção. Agora, a partir de segunda-feira, uma forte massa de ar frio de origem polar vai avançar aqui sobre o estado. As temperaturas devem despencar aqui na região, né? Nessa que deve ser a primeira onda fria do inverno. Vamos ver agora como é que ficam as temperaturas amanhã em alguma cidade da região. Em Ribeirão Preto, as temperaturas variam entre 16 e 31 graus. Em Franca, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em São Carlos, os termômetros marcam entre 15 e 31 graus. Em Serra Azul, temperaturas entre 14 e 30 graus. Em Santo Antônio do Jardim, mínima de 13, máxima de 29 graus. E em Buritizal, as temperaturas ficam entre 16 e 29 graus. Momento da sua participação aqui no SP Record. Esse primeiro vídeo que a gente vai ver foi enviado pela Sinara. A Sinara mora em Américo-Brasiliense. Durante uma visita à casa da cunhada dela, em Araraquara, ela registrou essas siriemas barulhentas em cima da casa. Parece até que elas não têm medo de altura, hein? Estão lá, soltando o canto. Agora, a Noeli, de Miguelópolis, registrou e mandou aqui pra gente esse vídeo de um beija-flor, que visitou aí a varanda da casa dela. Ele foi direto pro vaso de flores. E tem mais flagrante da natureza. O Pedro de Brodowski fez aí esse vídeo do lanche saudável desse saguís que não dispensam frutas. Os saguís estão sempre em alta aqui no Posto CNSP, hein? E sempre comendo. Agora, olha só a Emanuele. Como é que ela tá concentrada. Ela adora pintar desenhos, né? Usando tintas. A Emanuele mora com a família lá em Santa Cruz das Palmeiras. Olha aí que legal. Uma boa aí pros dias em casa aí pra distrair. E o último vídeo de hoje foi enviado pelo Sebastião. Ele registrou essa árvore toda florida. Tá colorindo lá a cidade de Porto Ferreira. Bela imagem também do Sebastião. Publique seu vídeo nas redes sociais em modo público. Marque a nossa hashtag VocêNoSP. Se você não tem rede social, mande seu vídeo aqui pra gente pro WhatsApp da Record TV Interior. O número aparece aí no vídeo. É o 16-993-05-4405. Importante a sua participação todos os dias aqui com a gente. Chico, Flávia. Obrigada, Pascuim. A gente se encontra então na segunda-feira. Bom final de semana. Pra você também, Pascuim. No próximo bloco tem as notícias do agronegócio. E você vai ver também que a falta de atividade física durante a quarentena piorou a saúde de mulheres entre 50 e 70 anos. O SP Record volta logo depois dos comerciais. Siga a Record TV Interior nas redes sociais e fique por dentro de toda a nossa programação. O Savenhago cuida de tudo aqui pra não faltar nada aí na sua casa. Todos os dias, centenas de produtos em oferta. Compre também pelo nosso app ou site. É fácil e prático. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Café com Jesus, 8,95. No nosso cartão. Leite com lençado, moça, 5,98. Açúcar cristal para mim. No Sabe e ganhe. Só 13,79. Guaraná, Antártica ou Pepsi. 6,49. Coixas e sobrecoxas. Big frango. No Sabe e ganhe. Só 8,95. Com o Savenhago você pode contar. Programa Fisioforma, onde você encontra tudo sobre saúde, estética e qualidade de vida. Sábado, 2 da tarde, aqui na Record TV. Oferecimento Botuclube, o primeiro clube de toxina botulínica do Brasil. Grãos selecionados. Cozimento rápido. Caldo encorpado. Uma refeição de verdade merece o melhor feijão. Feijão do lino. Levando qualidade e sabor à sua mesa. A Record TV Interior homenageia cidades que comemoram o aniversário em junho. Record TV Interior, em mais de 100 cidades. A falta de atividade física durante a quarentena piorou a saúde de mulheres entre 50 e 70 anos. É isso que aponta um estudo da USP de Ribeirão Preto. Monique tem mais de 50 anos e mantém a rotina de exercícios na pandemia. Mesmo quando a academia estava fechada, ela deu um jeito. A gente foi para a praça, mas eu acho que é tão importante a atividade física, inclusive para a imunidade, para a cabeça também. E agora, graças a Deus, voltou a estar ótimo. A saúde de mulheres maduras foi objeto de pesquisa na USP, aqui de Ribeirão Preto. E esse estudo demonstrou o impacto do isolamento social na rotina de mulheres que já não faziam muito exercício. Este professor é um dos orientadores do estudo, que avaliou mulheres entre 50 e 70 anos, não ativas fisicamente, durante 16 semanas de confinamento, no início da pandemia. A gente viu um aumento de 40% nos níveis de insulina e também um exame de hemoglobina glicada, que identifica que esse açúcar, essa glicose, está aumentada no tempo, por longos períodos de tempo. Então, isso aumenta a chance de desenvolvimento de diabetes e a gente viu também, por exemplo, aumento de 19% nos níveis de triglicérides, que é uma gordura que em excesso no sangue é prejudicial. A pesquisa indicou ainda a redução de 5,6% de massa muscular e perda de 4,4% da capacidade aeróbia. Como se trata de um grupo sedentário, o estudo indica que mesmo as atividades de lazer que essas mulheres deixaram de fazer na pandemia, influenciam na saúde delas. Elas tinham a rotina de passear com cachorro, trabalhar fora de casa, cuidar dos netos e, consequentemente, com esse isolamento social, isso foi interrompido. Isso levou essas mulheres a terem um maior estresse e que essa inatividade física, essa rotina que foi interrompida, levou a essa piora dos parâmetros que a gente analisou. Este educador físico leu o estudo e alerta. Atividades cotidianas ajudam o corpo a se manter em movimento, mas não substituem o exercício. Elas apenas ajudam, entendeu? De maneira nenhuma. O ideal seria a pessoa realmente procurar, um profissional capacitado, porque também não é qualquer tipo de atividade, entendeu? A atividade tem que ser bem orientada, com a sobrecarga correta, com o tempo de recuperação correta, com o exercício em si de maneira correta, entendeu? Para sim trazer essas adaptações fisiológicas que nós queremos. Os pesquisadores pretendem medir o impacto desse sedentarismo por mais tempo agora. E assim a ciência segue dando subsídio ao poder público para futuras políticas de isolamento, sem deixar de lado a atividade física. Um estudo nos Estados Unidos, analisaram 22 parques públicos, que são instrumentos importantes para a saúde, pela prática de atividade física, pelas relações sociais no parque também, em contato com a natureza. E eles viram que a abertura desses parques não resultou em aumento na transmissão do vírus. O Brasil recebeu hoje um lote com pouco mais de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Da Janssen, farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, as doses foram doadas pelos Estados Unidos. Essa vacina foi testada em Ribeirão Preto e já começou a ser aplicada em profissionais do Hospital das Clínicas da USP e alunos da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. O avião com a carga pousou hoje de manhã no aeroporto de Viracopos, em Campinas. De lá, as vacinas foram levadas para o Centro de Distribuição do Programa Nacional de Imunização. Esse é o único imunizante administrado em dose única. No Brasil, os testes foram feitos em 7.500 pessoas em 11 estados, incluindo voluntários de Ribeirão Preto, que foram acompanhados no Hospital das Clínicas. As doses que chegaram hoje ao país foram doadas pelos Estados Unidos. A previsão é que um outro lote com mais de 940 mil doses dessa vacina chegue ao Brasil amanhã, completando 3 milhões de unidades doadas pelos norte-americanos. Além dessas vacinas doadas, o Ministério da Saúde tem contrato com a farmacêutica que prevê a entrega de 38 milhões de imunizantes até o final desse ano. Uma nova carga de 6 mil litros de insumos para a fabricação da Coronavac chega ao Brasil amanhã à tarde. A aeronave que traz a carga saiu hoje de Pequim, na China. Esse material vai ser usado pelo Instituto Butantan para a produção de mais 10 milhões de doses da vacina. No Brasil, a matéria-prima vai passar pelos processos de envase, rotulagem, embalagem e também por um controle de qualidade. E só depois disso, a Coronavac vai ser, então, oferecida à população. Esse processo dura cerca de 20 dias. A expectativa é de que, em dezembro, o Butantan comece a produzir essa matéria-prima em uma nova fábrica que está sendo construída em São Paulo. Vamos ver quantas pessoas já foram vacinadas no estado de São Paulo contra a Covid. No final da tarde, o portal indicava que mais de 23 milhões 567 mil doses já haviam sido aplicadas. Quem quiser pode acompanhar o vacinômetro, que é uma ferramenta digital que permite que qualquer pessoa saiba, em tempo real, o número de vacinados no estado e também em cada cidade. O vacinômetro está disponível no portal do governo do estado de São Paulo. E agora vamos ver como está a vacinação aqui nas cidades da região. Em Ribeirão Preto, até agora, mais de 345 mil vacinas foram aplicadas. No total, 13% dos moradores da cidade já receberam as duas doses contra a Covid. Em Araraquara, 133 mil doses foram aplicadas. 16% dos moradores estão completamente imunizados. Em São Carlos, pouco mais de 136 mil doses foram oferecidas até agora. Com as duas doses, são 14,5% da população da cidade. Em Franca, foram aplicadas mais de 173 mil doses. Mais de 11% dos moradores estão completamente imunizados. Em Barretos, 74 mil e 500 doses. Com as duas doses, mais de 16,5% da população. E em Setãozinho, até agora, são cerca de 54 mil aplicações. Quase 11% da população já receberam as duas doses. Daqui a pouco, aqui no SP Record, tem as notícias do agronegócio. Você vai ver que a colheita do café arábica ganhou ritmo nas principais regiões produtoras do país. A gente volta logo depois dos comerciais. Olho de soja ABC 900 ml no cartão amarelinha, 6,79. Contra filé bovino, quilo, 35,80. Linguiça toscã no quilo, 16,99. Molho de tomate estela d'oro no cartão amarelinha, 79 centavos. Cerveja Antártica Boa, 300 ml, 1,79. Faça suas compras sem sair de casa. Acesse o site amarelinhadasorte.com.br. É rápido e fácil. No Agro Record desta semana, você vai ver o combate aos javaporcos no Parque Estadual de Vassununga. Tem ainda uma criação de camarões em cativeiro. E na receita da fazenda, cogumelos com queijo coalho. Te espero. Móveis só no Xavier. Só o especialista em móveis oferece a maior variedade, qualidade e os menores preços do Brasil. Cozinha Monte Rei, apenas 999 em 12 vezes, sem juros. Aproveite, é preço baixo de verdade. Sofá retrátil e reclinável, só 1099 em 12 vezes, sem juros. Vem a comprar móveis de qualidade com preços que cabem no seu bolso. Móveis Xavier. Mania de vender barato. SP Record. Oferecimento Ambiente. Coloca Ribeirão Preto no ranking das melhores do saneamento. FUI. Baixe o aplicativo agora e faça corridas mais baratas. O SP Record mostra agora as notícias do agronegócio. A colheita do café arábica ganhou ritmo nas principais regiões produtoras do país. De acordo com o levantamento do Centro de Estudos Econômicos da USP, a previsão é que o maior volume seja colhido no mês que vem. Até agora, a colheita já foi feita em 30% das lavouras. Muitas delas estão na região de Franca. No início da colheita, o ritmo estava mais lento porque os grãos demoraram mais para amadurecer. Ainda segundo a CPEA, por causa da oferta maior, o preço do café arábica está um pouco menor no Brasil e também no mercado internacional. E o preço do açúcar segue em alta no estado de São Paulo. A saca de 50 quilos do açúcar cristal está sendo vendida em média por R$ 117. É o maior valor da série histórica que começou a ser feita há 24 anos. De acordo com pesquisadores do Centro de Estudos Econômicos da USP, não houve aumento da procura por esse produto. As usinas paulistas estão pedindo mais pelo produto porque a produção de cana-de-açúcar está menor e boa parte do açúcar brasileiro tem sido exportado. Agora tem as cotações dos principais produtos do agronegócio. A saca de 60 quilos do café arábica em Franca vale R$ 830. A saca do milho em Jabuticabau, R$ 90. A saca da soja em Orlândia vale R$ 155,70. A rouba do boi gordo em Barretos, R$ 311. E a saca de 50 quilos do açúcar em Ribeirão vale R$ 117,07. A gente termina lembrando você que a Record TV Interior tem canais de comunicação com você. No nosso site, no portal R7, você pode conferir as principais notícias de hoje. As nossas reportagens também estão disponíveis no canal da Record TV Interior no YouTube. E a gente tem também o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e o Twitter. O SP Record fica por aqui. Agora tem o Jornal da Record. Uma ótima noite para você e não se esqueça, amanhã a uma hora da tarde tem o Agro Record e logo depois o Visita na Record. Uma boa noite e um ótimo final de semana para você. Olá, boa noite. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a documentos que mostram como uma das principais facções do país Controla, com detalhes, as rotinas de um presídio. As anotações mostram que os criminosos administram a vida dos presos como se fosse um departamento de recursos humanos de uma empresa convencional. Os documentos estavam dentro de uma das celas do presídio.